Oi, era você que não me conhece, eu sou o Hélio Caneda Estamos aqui pra poder gravar mais um vídeo pro canal E hoje, rapaziada, vai acontecer alguma coisa muito diferente Por quê? Eu tava na rua, eu tava sem a câmera Quando a Jéssica me mandou uma mensagem E olha só, eu não fui ainda lá fora ver, não Olha isso, deixa eu abrir pra vocês verem aqui, pessoal Vou mostrar pra vocês em primeira mão, tá? Malata? Olha só, malata aqui, tá errado Onde tá? Peraí, mano, peraí, deixa eu ver Olha, mano, eu tiro malata daqui Agora, que merda, que é isso? Eu não vou mexer nisso aqui não Eu vou esperar você chegar pra acontecer com isso daqui Que que é isso aqui agora, do que tal? Do nada, essa cachorra doida começou a capucar aqui Capucou, jogou, derretou, tá lá, tá aí, ó Olha lá, tá cheirando ali Então, pessoal, como vocês podem ver O nosso cachorro desenterrou alguma coisa do quintal E eu tô curioso pra saber o que que é Vamos lá, amor, comigo, ver Mostra onde que é A Jéssica tá ali Comendo o cereal dela Eu acabei de chegar do serviço E ela tá aqui, falando que o cachorro tá... Como é que foi, amor? Conta aqui, pessoal Do nada, ela não começou a latir no quintal, do nada Aí eu fui ver, porque eu tô curioso pra ver Por que que ela tava latindo Aí ela foi lá ficando na parede E começou a cavar Começou a cavar, aí eu fui ver o que que ela tava cavando Quando eu vi, as terras já estavam tudo esparramadas Já tinha aberto aquele buraco lá E ainda tinha aquela lá, tava no meio do... Do coisa lá Ela ficou lá cheirando lá Puxa Aí aquela lá que tava lá E eu não fiz mexer no quão não Não sei o que que aquilo Acontece cada coisa estranha aqui Não sei o redondezo aqui Sozinho O que você tá comendo aí? Ômega, suquilhão? Suquilhão Suquilhão de patrocena Olha lá, gente Até a caixinha de suquilhão Olha o pontinho Vai lá, por dois, três Vamos lá Você vai comigo Claro que sim Vamos lá Então, pessoal Vamos lá ver Que essa doida dessa Luna Tchou Vamos lá, amor Comigo Me mostra onde que é Você tem que chamar a Luna também Por causa do que eu sou Vamos, Luna Não fica com essa cara, não Vai Pode vir Ela tá achando que você vai dar alguma coisa pra ela Ela tá achando que você vai dar alguma coisa pra ela Onde que é, amor? Olha lá, Luna Cadê, Luna? O que você achou? Tá, mas mostra pra mamãe o que você achou Mostra pra mamãe o que você achou Lá, 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 lá O que você achou? Lá, lá Olha lá Olha lá O que você achou? Vai lá Lá Ali, ó Você tá com coisa de comida, não é bom? Ela vai achar que você tá querendo dar alguma coisa pra ela Olha, olha O que você achou aí, ó Ela foi com a patinha assim Então, foi isso aqui que você achou? Oi? Oi? Eu sei que eu achou isso aí Oi, gente, olha aí só Doideira Para, menina Não sei O que é isso, não Não Tá curiosa, não? Tá curiosa pra ver o que tem aí? Com medo? Com medo de quê? Com medo de quê? O que a gente tem aqui em volta? Sei lá O que é que troca? Então Sei lá que troca isso aí Então, pessoal Eu vou pegar isso aqui E vou ver o que tem ali dentro Mas só que Eu não vou pegar com a miseria As mãos se limpa, não Minhas mãos Sem nada, não Eu vou pegar com uma luva Filma aqui, amor A Luna meteu o narigão nisso aí Olha onde que tem uma luva Então, gente Vou pegar essa luva aqui Pra gente pegar aqui o negócio ali E ver o que que é O que que vai acontecer, hein? A Luna, a Luna A Luna é a culpa dela Ó, fica cavucando no quintal aí Pra quem não sabe A gente tá construindo aqui, ó A gente tá construindo E aí, então, a gente tá arrumando aqui O quintal Mostra aqui, amor Aqui, gente Mostra mais onde Aqui, gente, olha Tá vendo? Tinha um barrancão, ó Era um barrancão Eu tirei isso tudo aí de terra aí, ó Ó A marca de terra, tá vendo? Olha lá Aí, gente, o que acontece? A gente vai tirar isso tudo aqui Essas terras todas aqui Pra nivelar com esse chão aqui, ó Entendeu? Então Possivelmente esse negócio Deve ter enterrado um bom tempo aqui ainda E muito, muito pra baixo, né? Tá vendo? Aqui Vocês já enterraram em um Dois Não, mas já tava Quatro Faz cinco palmas Vou pegar Tá pesado? Balança Eita Tem muita coisa dentro? Não sei, né? E o peso? Segura? Eu não quero segurar isso, não Ah Não tá pesado, não Mas tá vendo? Parece que Isso é prata? Não sei Parece uma lata Uma lata de aço Estranho achar isso no quintal de casa Não é Então, gente O que eu faço agora? Abre ou não abre? Abre, você já colocou a mão Você já colocou a mão Você abre Vai abrir aqui? Vai colocar em cima da mesa, não? Coloca em cima da mesa Tem uma mesa ali, olha lá Aquela mesa amarela ali, ó Tá ali dentro Ali Ali tá escuro Lá dentro tá escuro Isso aqui vai ser nossa casa Olha lá, ele foi lá Pega a mesa Essa é a mesa da obra Agora o negócio é abrir isso aqui, né? Coloca um pano, amor Por cima Porque você não sabe o que tem aí dentro Curioso Tá doidinho pra saber, né? O que é que tem ali, né? Tá achando que é comida? É Tá achando que é comida? Dá pra se ir Itens, né? Isso aqui dentro mesmo O que é? Hum O que tem aí, Sarai? O que é isso? Não sei Parece uma caneta Parece uma caneta Vou virar aqui Ih Tem papel Tem um anel Um anel Ih Que anel bonito Ih Pesado Ih Quanta poeira Que isso, gente? Cheiro de mofo Cheiro de mofo Cheiro de coisa Até espiei Nuda Tocou minha rinite de novo Vou ficar mais cinco de casa, hein? Tem um negócio aqui dentro, ó Mas eu preciso enfiar a mão aqui Enfia a mão aí, ó Já tava na chuva pra se molhar É uma fotografia Vai mostrar? Vou Daqui a pouco a gente mostra Mais uma foto Tem um anel aqui, ó Bonitão, ó Olha aqui, ó Mais outra foto E agora, gente? Tem mais nada, não? Tem não Tá vazio agora Não tem mais nada Abaixa aí Deixa eu mostrar pro pessoal O que? Ah, dentro da lata aí Não dá pra ver Mas não tem mais nada, não A lata toda por dentro Tá toda arranhada Tá arranhada por dentro? Tá arranhada por dentro Olha que trem é isso aqui É uma moeda Nossa, não, tá toda arranhada a lata Vou tirar a uva Não parece ser alguma coisa tão Não parece ser alguma coisa Vou ver as fotos primeiro Não sei se eu devo mostrar aqui Não, eu não sei também, não A gente não sabe quanto tempo que tem Estranho aí Parece que é a mesma pessoa A foto A foto de um homem beijando uma moça E tem uma criancinha também, ó Um homem beijando um almoço E tem uma criancinha Essa aqui dá pra mostrar Que não tá mostrando o rosto nenhum Olha Será que é de alguém que morou aqui? O pessoal antigo enterrava as coisas, né? Aqui Eu vou tampar a rosto Não sei se pode ser alguém conhecido Sei lá, né? Olha É uma foto de um canhão Olha só Coisas sobrenaturais acontecendo, viu? Aqui é uma foto de um canhão E dois soldados Aqui dá pra mostrar, ó É um monte de soldado Em forma Tá vendo? Antiga, preta e branca a foto E aqui é um soldado Com revolver E um fuzil Olha só Olha lá Um revolver e um fuzil Tá escrito O que que é isso aí? Tá escrito Número 3 Número 6 Número 9 O que que significa isso? Não sei Aqui não tem escrito nada 3, 6, 9 Ou 3, 9, 6 Porque o número Tá aqui, né? O número Então é Número 3 9, 6 Ou Não, então é assim 6, 9 Porque riscou o último número Tá vendo? Então é o primeiro? É Assim? É Não, não, não O 9 é por depois Não é porque o 9 3, 6, 9 O risco não quer dizer que é 9? Pra simbolizar que é 9 Aqui é 6 Não tem risco É, pode ser E aqui Mas o que será que quer dizer isso, gente? Não sei Meu Deus do céu O que mais tem aqui? Uma moeda Mostra Uma moeda de 10 Mas não fala que é 10 aqui Só tá escrito República Italiana Uma moeda italiana Não é Itali Uma moeda italiana Aqui Tem um elástico Olha que legal Tá enferrujado Isso é o que? É um elástico Pra que que é isso? Pra que que serve isso? Tem um cabelo aqui Não é elástico É a... Vai que é... Vai que é um negócio aí Que eles ofereceram aí Isso aqui Parece um cálice, ó É um bilhete De metal É pesado É muito bem longo aqui Eu vou deixar a carta dessa aqui Tem um negócio por último Esse papel aqui Parece uma carta, né? Parece que é Antigamente o pessoal Tinha mania de fazer isso aqui, né? Escrever em papel de pão É, era pergaminho, né? Pergaminho Pergaminho É um papel de pão Parece papel... Papel cráfito Será que tem dinheiro aí dentro? Se tiver não é... É, nem do Brasil Porque você tem uma moeda italiana Pode ver E agora tem um negócio aqui, ó Embrulhadinha lá Meu Deus Será que é... Coisas ilícitas? Não Parece que precisar um dobrado Algum papel dobrado mesmo Tá vendo? Cruzeiro Mostra de novo Que agora que focou Aí, ó Tá vendo? É dinheiro, hein? Cruzeiro Acho que parece Isso é dinheiro? É dinheiro Tem como a gente trocar, hein? Não, mas é dinheiro antigo Barão do Rio Branco Dá pra gente vender pra colecionador, hein? Vou deixar isso aqui Um anel Esse anel é bonito Posso usar ele, será? Uhum A gente não sabe quem que é Ué Dá pra fazer o que? Jogar fora? Ih, tem um negócio aqui dentro, ó O que que tem aí dentro? Uma caneta O que que é isso? Quem escreve uma carta Coloca caneta dentro da carta Sei lá É uma caneta bonita? Ih Olha, que legal Olha, o que que é? É uma caneta de pena Não, não focou Olha Tira do seu rosto É uma caneta de pena Agora focou É uma caneta de pena, gente Olha Que maneiro, hein? Eu nunca tinha visto uma dessa Maneiro E parece que é de metal nobre, olha Parece que é de prata Coisa boa Então, ó Agora o papel Não, e esse anel aí? Quer casar comigo? Tem uma Anel Tem uma pedra Tem uma pedra bonita aí, a roxa Tá vendo? Vê, gente É prata, será? Não sei Ah, e focou Mostra a pedra Mostra a pedra Olha que coisa linda Que lindo anel, hein? Vou deixar aqui Vem com as outras coisas Que lindo, hein? Vou deixar as fotos viradas assim Que eu não sei, né? Às vezes pode ser de alguém conhecido Quer abrir esse trem agora, hein? Nossa, é muito bom Será que isso daí é É Alguma coisa da casa aqui? Alguém que morou aqui? Olha, papel muito antigo, olha Olha Tem alguma coisa escrita Quem é que escreve papel assim, gente? Olhe Será que eu devo ler? É claro Agora Ou eu dei no próximo vídeo? Querido futuro Se essas palavras Encontrar o seu caminho I never really know What's going on Look at me sometimes Like all you want To do is run Hear me out Hear me out It's all the things You never show you There are the things I want to know Secret star In your house This room